Bem, meus amigos, eu já estou em ritmo de carnaval. A indumentária já está em ritmo de carnaval. Mas, na verdade, eu vou passar o carnaval em lençóis. Ô piadinha ruim da porra, você me dirá, né? Sabe por que cabe essa porra aqui no meio? Não. Pra que eu falei porra? Precisava. Não. Mas eu quero, com isto, provar pra um cidadão que disse que eu não estou controlando o meu linguajar, porque eu estou adotando, eu não me lembro o que foi exatamente o que ele me falou, viu o WhatsApp, que eu deveria controlar mais a minha língua com referência a palavrões. Ô meu colega, aliás, você não é colega, você não é jornalista, você é um palpiteiro que fica falando merdas no Facebook, né? Então, põe-se no seu lugar e vá lá controlar a linguagem do Jair Bolsonaro. E é por isto, eu até citei uma vez aqui, que eu estou usando esse linguajar. Porque é esse linguajar que ele está ensinando para as crianças. Além de tudo, se você não está satisfeito, vou fazer como ele fez aqui, ó, banana pra você. Tá? Como ele banou banana pros jornalistas. Então vá lá controlar a língua do seu político predileto. Mas eu estou falando de carnaval justamente porque eu recebi aqui um vídeo. E eu já coloquei no YouTube, mas eu não vou deixar ele, não deixei disponível ainda. Só vai o dia que eu publicar isso. Hoje é segunda-feira, não sei quando eu vou publicar isso, talvez até hoje mesmo. E vou colocar logo embaixo, no site amorinsanguinou.com, vou colocar o vídeo pra vocês verem. Eu não vou citar qual é a cidade, porque a pessoa que me enviou não me pediu nada, evidentemente. Mas eu acho que nós devemos, quando a gente recebe alguma coisa assim, porque fica até a dúvida. Não que eu tenha dúvida dessa senhora, que aliás é muito pródiga no conhecimento da cidade que ela mora. Essa cidade fica no norte e nordeste. Vejam nesse vídeo a bagunça que está sendo feita no carnaval. Mas não é só lá nesta cidade. São em todas as cidades. Hoje, segunda-feira, eu durmo um pouco. Eu estava assistindo, quatro horas da manhã, a bagunça, a porradaria que saiu em São Paulo. Cinco tiros foram dados em cinco pessoas. E em várias outras coisas. Mas veja bem, é tão bonito o carnaval. É uma festa de alegria. Depois eu estava vendo no jornal que tem aqui na TV Regional, eu vi uma senhora, achei simpática, muito bonito, ela com a criança no colo, dizendo que deve sentir essa alegria para a criança. Então é assim que deve ser. Você não precisa puxar o bagulho para ficar numa boa. Para você ficar alegre, basta você sempre participar de coisas boas. Não se meta no meio de pessoas ruins porque você fica ruim. Eu não quero dar moral aqui em ninguém. Eu quero situar como está o país hoje. O carnaval é a maior festa popular do mundo. O carnaval, ele vai para o mundo inteiro. E é esta imagem que você quer que o Brasil tenha lá fora. Então controle-se. Não beba em excesso. Não pegue o carro e vá passar por cima de algumas pessoas, como eu vi no noticiário ano passado. Então tenha ciência de que você tem uma vida. E esta vida deve ser aproveitada do melhor modo possível. Não corra, não mate, não morra. Este é um dito muito antigo que foi feito numa campanha. Se eu me lembro bem, pelo Roberto Scaringela, que era diretor de trânsito na capital de São Paulo. Então procure maneirar. Eu vou até aproveitar para falar sobre bebida. As pessoas bebem durante o carnaval em excesso. Mas o que, que prazer a pessoa tem em ficar exibindo? Vejam quantas fotos você vê nas redes sociais das pessoas exibindo latas de bebida. Exibindo garrafas de bebida. Como se fosse, assim, um troféu. Raramente você vê alguém. Aliás, ontem eu vi um camarada colocando um certificado de conclusão de curso técnico, não me lembro qual. Isso você não vê, porque as pessoas parecem que elas acham bonito estar bebendo. Só que as crianças que veem isso, acham que também, ah, eu também vou fazer isso. E começa com bebedeira. Não sou contra ninguém beber. Eu não sou contra ninguém puxar fumo. Quer cheirar o bagulho? Cheira. Mas tudo tem que haver controle. Você tem que ser maneirado em suas ações. Procurar fazer com que você seja simpático pela sua conduta e não antipático pelos seus procedimentos. Como disse, não quero ser moralista e não sou moralista. Tenho meus pecados. Todos têm. Porém, é mais bonito quando nós temos mais virtudes do que defeitos. Lembre-se, a sua vida é muito importante. Não coloque ela em jogo em festividades alguma, mas sim, coloque em jogo aquela diversão que você se propõe a ter. Não só no carnaval, como nos campos de futebol e daí por diante. Mas, se for necessário, de vez em quando, aqui, uma banana para você. Errar foi feita para homem. E eu tenho meus erros também. Quer mais uma banana? Amonissa Guinovo, sem medo da verdade.